Por meio de uma gestão eficiente e responsável, a Assembleia Legislativa economizou R$ 362 milhões em 2021, dinheiro esse que foi repassado ao Governo do Estado. Por indicação dos deputados, R$ 150 milhões serão utilizados na realização de cirurgias eletivas, enquanto outros 20 já foram utilizados em ações de combate à pandemia de Covid-19. Esse foi o maior repasse de recursos da história da Assembleia Legislativa ao Governo do Estado. Assembleia Legislativa. Presente na sua vida. Assembleia Legislativa. Presente na sua vida.